Graça e paz! Estamos finalizando hoje o capítulo 14 do livro de Apocalipse. Neste capítulo nós tivemos três eventos. Nós tivemos o cordeiro com os remidos com os santos do monte de Sião. Nós tivemos a mensagem dos três anjos e agora nós estamos na ceifa. É importante lembrar que nós estamos no intervalo entre trombetas e taças, da mesma forma que tivemos intervalo nos selos e trombetas. Nesse intervalo nós já estudamos no capítulo 12 da mulher e o dragão que queria devorar o filho da mulher. Nós já estudamos a besta que sobe da terra e a besta que surge do mar. Um é o anticristo, o outro é o falso profeta e no capítulo 14 os três textos que estamos finalizando hoje. Finalizando esse texto do intervalo, entraremos no próximo evento que serão as sete taças da ira ou do juízo de Deus. O texto de hoje vai de Apocalipse capítulo 14 do versículo 14 até o 20. Diz assim E olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre ela um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Então observe que na visão de João ele vê um semelhante semelhante ao filho do homem e tinha coroa na cabeça, foice aguda e sobre a nuvem. Essa expressão semelhante ao filho do homem você pode pesquisar em Daniel capítulo 7 do versículo 13 e 14. Vocês verão essa expressão semelhante a filho ao filho do homem. Essa expressão de filho do homem isso está ligada diretamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Observem que Jesus aparece aqui sobre as nuvens, coroa na cabeça e foice na mão. Essa é a única vez que Jesus aparece com uma foice. Então esse evento será terrível. A questão de Jesus aparecer sobre as nuvens, isso pode ser também comparado com outras passagens onde Jesus aparece, por exemplo, quando Jesus aparece no livro de Apocalipse capítulo 19 versículo 11, montado sobre um cavalo, isso mostra um poder que avança. Cavalo é poder e Jesus Cristo montado em um cavalo, isso mostra o poder que avança. Em Apocalipse 22, versículo 1, nós vemos Jesus assentado sobre um trono sobre um trono. Isso mostra um poder repousante, um poder que já está estabelecido. Mas quando vemos Jesus no capítulo 14 sobre a nuvem, isso mostra um poder que julga, um poder de justiça. Quando vemos o céu carregado de nuvens, nós imaginamos que vai descer água, que vai vir para a terra, não é assim? Então, Jesus sobre as nuvens, isso mostra juízo nessa terra. Três tipos de poder. Poder que avança, cavalo. Poder que repousa, trono. E poder que julga, nuvem. A questão da coroa na cabeça de Jesus Cristo ou do Filho do Homem, isso mostra que ele é o verdadeiro rei. Se opondo ao anticristo. A questão da foice nas mãos, isso mostra que será terrível aos adoradores da besta. No versículo 15, o texto diz assim, um anjo diz para Jesus Cristo, lança a sua foice, porque a seara já está madura. Então, foi ceifada a terra. No versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. Foi ceifada. Eu aconselho você a dar uma lida em Isaías, capítulo 5, versículo 1 até o 7. Em Isaías 63, do versículo 1 ao 3. E em Isaías 63, versículo 2 e 4. Essa questão de seara, principalmente de vinha, isso mostra um juízo de Deus. A questão original de que a seara estava madura não quer dizer que o fruto estava bom. Ele estava maduro, mas a ideia no original do grego quer dizer que esse fruto não estava muito legal. Daí, entende-se que não se trata exatamente de um arrebatamento de igreja, mas sim de uma punição nessa terra. Agora, observe que no versículo 17, um outro anjo aparece com uma foice. Esse anjo sai do santuário. A maioria dos intérpretes do Apocalipse, que esse anjo que sai do santuário está se referindo a Jerusalém e está se referindo a um clamor pelo fato de que o templo foi profanado ou será profanado pelo anticristo quando ele tentar parecer o Messias em Jerusalém. Então, algumas pessoas vão dizer que essa ideia do anjo que surge do santuário está se referindo em Jerusalém e não do céu. Mas isso aí é só interpretação. Então, o fato de Jesus Cristo ceifar e de um outro anjo que aparece também com a foice e recebe ordem para lançar a sua foice, algumas pessoas interpretam que os anjos participarão do juízo de Deus na terra. Agora, eu queria que você fizesse distinção entre a ceifa de Jesus Cristo e a do anjo, porque a de Jesus Cristo fala de seara e a do anjo fala de vide, de vinha, de cachos. Como eu estava dizendo, ceifa geralmente se refere a grãos e a vindima se refere a uvas, a vinho, a sangue. No versículo 18, E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Com respeito a Jesus era para ceifar e com respeito ao anjo é para vindimar. Esse anjo do capítulo 18 tinha o poder do fogo, isso é, do juízo. Agora observem que no versículo 19, O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de mil e seiscentos estádios. Quando fala que as uvas foram colhidas, vindimadas e lançadas no lagar da ira de Deus, nós vemos quando Deus diz assim, Eu pisei o lagar sozinho. Observem que no tempo bíblico colhia-se as uvas, colocava em uma espécie, tipo uma banheira, e quando pisava nas uvas, respingava o sumo, o suco, nas vestes de quem estava pisando. Na verdade, sabemos que os judeus, quando colhiam, quando estavam fazendo o vinho da uva, eles cantavam, tinham as músicas que cantavam quando estavam pisoteando o vinho. Então, ele saía de uma banheira maior, passava por uma banheira menor e era filtrado. Na verdade, essa banheira se chama lagar. No capítulo 20, diz que o sangue chegou, comparado o sumo da uva com o sangue das pessoas, dos adoradores do anticristo, daqueles que ficarem nessa terra, até o freio dos cavalos. Freio do cavalo aí, deve ser um metro e meio de altura, mais ou menos, que fica a altura da boca do cavalo, que tem o freio. Alguns intérpretes e algumas traduções, inclusive essa que eu estou utilizando aqui, diz o seguinte, E saiu o sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de mil e seiscentos estádios. Até o freio do cavalo, não diz que correu, ele saiu até o freio. Então, alguns intérpretes, diz que o sangue não vai correr com um metro e meio de altura, diz que ele vai respingar. Mas tanto faz. De qualquer forma, isso é uma visão que João teve, e visões, nós sabemos que ela não tem que ser cumprida, da forma literal. Visão é para ser interpretada. Agora, quando fala que será de mil e seiscentos estádios, então seria da altura do freio dos cavalos, até mil e seiscentos estádios. 1.600 estádios dá mais ou menos 300 quilômetros. Isso fala do sul ao norte da Palestina, ou seja, aquela região toda estará em guerra. Muito sangue, muita morte. Outros intérpretes vão dizer que o fato de o lagar ter sido pisado fora da cidade, entende-se que essa cidade aqui se refere aos santos, se refere a salvos, e quer dizer que a igreja, os santos e os salvos, não sofrerão com a ira de Deus. Essa ideia de fora de Jerusalém, entende-se que será a planície do Megido, ou Meguido, melhor dizendo. Bom, pessoal, muitos intérpretes chegaram a uma conclusão de que este evento será uma guerra mundial, onde a Rússia estará guerreando contra Israel e seus aliados. Estados Unidos, Israel e seus aliados, contra a Rússia e seus aliados. Sabemos que a Rússia é uma potência mundial, mas isso é só uma interpretação e a Bíblia não é clara sobre isso. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo sobre a interpretação do Apocalipse, falaremos sobre as taças da ira de Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fique na paz.